Não tenha medo, querida, de entrar no drive comigo Pois entre quatro paredes, o amor não corre perigo Na rua é mais arriscado, se alguém com a mão no gatilho Nos surpreende no carro, vai acabar nosso idilho É a luz vermelha na porta, sinal aberto pra nós Quando estivermos juntinhos, eu redirei em pinçóis Fica pra lá da esquina, o drive que nos espera Nessa ansiedade nos pés, mas o meu carro acelera Quando estivermos lá dentro, esqueça o mundo lá fora Há de achar tão divino, e nem quer mais ir embora É a luz vermelha na porta, sinal aberto pra nós Quando estivermos juntinhos, eu lhe direi em pinçóis É a luz vermelha na porta, sinal aberto pra nós É a luz vermelha na porta, sinal aberto pra nós